Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao MCB. Final de ano chegou e eu tenho certeza que você tá louco pra descobrir quais foram as músicas gospel mais tocadas de 2017. Lembrando que pra chegar nesse ranking, a gente vai contabilizar somente as execuções nas rádios. Beleza? Cola aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Valeu? Vambora! Começamos com a décima música gospel mais tocada em 2017. Os Sonhos de Deus, que é uma parceria entre o Preto no Branco, com o Lucão, o Eli Soares e o Juninho Black, lançada no final de 2015, foi executada nas rádios mais de 24 mil vezes esse ano. Essa música certamente é um dos maiores sucessos da música gospel. Faz o Milagre em Mim foi lançada em 2008 e mesmo quase 10 anos depois ainda faz muito sucesso nas rádios do país. Com mais de 24 mil e 700 execuções nas rádios, esse é o nosso nono lugar. Em oitavo lugar, a música de uma das cantoras mais famosas do mundo gospel. Damares lançou a música O Maior Troféu em abril de 2013 e chegou a concorrer com a melhor música gospel daquele ano. A música foi a oitava mais executada do ano, com mais de 26 mil execuções nas rádios de todo o país. Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Em sétimo lugar, a música Mil Graus da banda Renai Surprise, que é mais uma música lançada em 2013 aqui desse ranking. A música faz parte do disco Canto de Sião, que foi gravado em Israel e obteve mais de 27 mil execuções nas rádios de todo o país. No sexto lugar, uma música do Anderson Freire, que com certeza é um dos artistas mais conceituados dessa lista. Mais uma música lançada em 2013, que faz parte do disco Raridade, amplamente premiado. Acalma o seu coração, conseguiu mais de 27 mil e 200 execuções nas rádios do Brasil inteiro. Só venço esse mundo Se for igual a presença Acalma o seu coração Galileu foi gravado em 2015 no álbum que também se chama Galileu, pelo cantor Fernandinho. Entre diversas músicas de sucesso, Galileu permanece até hoje bem popular nas rádios e chegou ao quinto lugar com mais de 27 mil e 800 execuções nas rádios. No finalzinho de 2016, a maior artista gospel do Brasil de todos os tempos lançou a música Depois da Cruz. Essa música é a faixa do álbum Acenda a Sua Luz, que em novembro desse ano ganhou o Grammy Latino como melhor álbum cristão. E essa música chegou ao quarto lugar das músicas mais executadas do ano, com mais de 28 mil e 400 execuções nas rádios. Certamente, a banda mais antiga desse ranking, Voz da Verdade, foi criada em 1978 e possui diversas músicas de sucesso. Mas com certeza, a música O Escudo é a principal delas. Lançada em 2003, a música alcançou o terceiro lugar desse ranking, com mais de 28 mil e 800 execuções nas rádios do Brasil inteiro. A música Meu Barquinho, gravada pela Gisele Cristina e o Moisés Clayton em 2010, continua sendo uma das músicas mais tocadas desde o seu lançamento. E esse ano não foi diferente. Superando diversas músicas de sucesso da música gospel, Meu Barquinho foi a segunda música mais executada do ano, com mais de 35 mil execuções nas rádios. E em primeiro lugar, disparada com uma música mais tocada do ano, está o dueto entre a banda Preto no Branco e a cantora Gabriela Rocha. Ninguém Explica Deus foi lançada no final de 2015 e faz um sucesso enorme até hoje. Essa é a segunda música do Preto no Branco desse ranking, que atingiu o primeiro lugar, com mais de 62 mil execuções nas rádios do Brasil inteiro. E aí, concordou com o ranking? Se surpreendeu com alguma música aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, que é muito importante. Aproveita e deixa o seu like também, que ajuda a divulgar o canal, e se inscreve, caso ainda você não seja inscrito. E ó, é muito importante, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que a gente lançar vídeo novo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, eu vou deixar dois vídeos aqui, inclusive pode clicar agora aqui, eu vou esperar. Ah, dá pra se inscrever aqui também, não se inscreveu ainda? Clica aqui pra se inscrever. Ah, não te custa nada, vai, clica aqui. Tá bom. Os vídeos aqui, pode clicar nos vídeos também. Não, eu tô de boa, eu fico esperando aqui, tranquilo.